Os verbos indicativos de fenômenos da natureza são impessoais. Isso significa que eles não têm sujeito e que devem ser conjugados sempre na terceira pessoa do singular. Choveu, ventou, choverá, trovejará. Eu disse sempre? Sempre que houver fenômeno da natureza, porém sem o elemento que chove, sem o elemento que age. Por exemplo, muito comum nesta época, aqui em nossa região, chover pedras de gelo. Está certo isso? Não, porque apesar de ser um fenômeno da natureza, aparece aquilo que chove. Portanto, o verbo já não é mais impessoal. Ele tem um sujeito que está no plural. Então, é muito comum nesta época, em minha região, choverem pedras. Aliás, choveram pedras na semana passada. E aí Legenda Adriana Zanotto